Olá, Niltinho, falamos de novo aqui do Festival de Cinema de Gramado, hoje entrando no quinto dia de exibições, e eu quero falar de ontem à noite, foi o dia de se divertir no Festival de Cinema de Gramado, com a exibição do primeiro longa estrangeiro, o longa argentino El Crítico, do Hernán Gershúni. Bom, o filme traz todo o universo dos críticos de cinema, e por conta disso traz um personagem que é o exemplo clássico deles, que é o Tegês, que é um crítico de cinema antigo, muito rígido, cheio de regras, que só convive naquele universo deles mesmos, os críticos de cinema, e para quem a vida não passa de um grande filme que ele hoje em dia considera muito ruim. O maior pavor do Tegês, que é interpretado pelo Rafael Spregelburg, é justamente as comédias românticas, e qual não é a surpresa quando ele tem que encarar a sua própria vida como uma comédia romântica ao encontrar uma mulher que é o seu oposto em tudo, interpretada pela Dolores Fonze. O filme tem momentos muito engraçados, ele tem um fino humor, ele traz toda essa coisa das manias e dos tiques dos críticos de cinema, enfim, um momento muito divertido ontem no Festival de Cinema de Gramado. Além disso, a gente teve também dois curtas-metragens. O primeiro deles foi O Clube, do Alan Ribeiro, o filme que ganhou o Festival de Paulínia, foi o vencedor da maioria dos prêmios, e que traz aquela já conhecida mistura entre documentário e ficção ao mostrar o encontro de um grupo de senhores que estão completando os 53 anos desse clube, o Clube OK, na Lapa. E aí o Alan Ribeiro faz com que eles interpretem a si próprios nesse encontro, pondo em xeque todas as vaidades e os egos do grupo. Bom, além disso, nós tivemos também a pequena vendedora de fósforos, que é o filme da Kyoko Yamashita, que estava presente na Mostra Gaúcha, e é um filme que utiliza a rotoscopia para trazer a modernização do conto clássico do Hans Christian Andersen, associando esse conto não apenas às questões sociais, mas também à questão das drogas. É um filme que tem um visual muito bacana, muito associado aos animes e também aos games. É isso, então, aqui de Gramado, Niltinho, eu volto amanhã com mais informações. Até lá! E aí, ficou melhor que o outro. Ótimo!